A Yom Yom para o dia 26 de Heshvan, extraído de uma carta do Rebbe anterior, dirigida a um jovem, que pelo visto era um aluno de Yeshiva, e ele escreveu para o Rebbe se queixando de que ele, sabe, já passam alguns anos e ele estuda, mas não sente que está evoluindo, ele reza, mas não sente que está melhorando, que está se aprimorando no caráter, etc. E ele estava, por demais, frustrado e angustiado, e praticamente desistindo, querendo entregar os pontos, achando que tudo o que ele está fazendo, tentando fazer em termos positivos, seja no estudo, na oração, no trabalho espiritual, que tudo isso está sendo em vão e não está produzindo efeito. Responde para ele o Rebbe anterior, você está equivocado. Saiba que o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho espiritual, o caminho consistente, verdadeiro, para evolução espiritual, para elevação, consiste em que o verdadeiro caminho é conhecer seu próprio caráter. Tem que haver aqui um autoconhecimento, que não é uma coisa simples, porque nós temos uma tendência, também de auto-engano, e às vezes existem aqueles que são muito lenientes para consigo e se permitem a tudo, não querem ver suas falhas, defeitos, etc. E existem aqueles que são altamente severos consigo mesmos, muito autocríticos, etc. Por isso não é fácil esse autoconhecimento, mas diz o Rebbe anterior que o verdadeiro caminho da evolução espiritual é conhecer o seu próprio caráter. Isso significa conhecer e identificar suas falhas, seus defeitos, bem como também suas virtudes e qualidades. Alguém que só conhece um lado da moeda, falta, ele carece do autoconhecimento, isso é prejudicial. Então o caminho verdadeiro é saber conhecer o próprio caráter, reconhecendo de verdade chegando a uma conscientização autêntica dos seus próprios defeitos, como também das suas próprias virtudes. Isso é o básico. E quando reconhece seus próprios defeitos. Mas quando a pessoa constata e reconhece, ele não ignora, não põe debaixo do tapete, e não finge não estar vendo quando a pessoa se apercebe, e sem exagerar, se apercebe dos seus próprios defeitos. Então aqui também não basta só ficar se lamentando ou se queixando. Quando a pessoa identifica seus defeitos, é preciso corrigi-los com avodá, com serviço a Deus. Serviço a Deus que é feito na hora da reza, ou através de meditação, ou quando a gente procura, meditando, refletindo, decidindo, a gente procura produzir mudanças de atitudes na nossa personalidade, procura cultivar bons traços de caráter, procura implementar isso na prática. Então, quando a pessoa percebe os seus próprios defeitos, é preciso corrigi-los com avodá, com serviço a Deus na prática. E não ficar satisfeito com meros suspiros. Às vezes tem pessoas que, a primeira parte, eles conseguem fazer bem, que é uma autoanálise, um inventário pessoal. E eles conseguem, inclusive, identificar os defeitos e falhas, sem querer passar por cima, sem ignorá-los. Mas o que eles fazem com essa descoberta, quando identificam os defeitos, eles se lamentam, eles ficam suspirando. E isso absolutamente não é o bastante, não é o suficiente. Não adianta ficar suspirando, é necessário agir no sentido de retificar, consertar, de autoaprimoramento, de corrigir essas falhas e defeitos. E mais do que isso, quando o rabo anterior aqui, ele escreve, às vezes uma pessoa pode notar e perceber os seus defeitos, mas a pessoa tem que tomar cuidado para não cair na armadilha da angústia depressiva, de não chegar a uma depressão. De repente a pessoa acha, quando ela percebe, não, eu já falhei tantas vezes e eu tenho tais e tais defeitos, sabe o quê? A pessoa se autorotula como um caso perdido. Ela não tem esperança, não dá. E então perdido por um, perdido por dez, então a pessoa abandona todas as expectativas de crescimento pessoal, de aprimoramento pessoal, de fazer o bem, etc. E se larga por aí. Isso absolutamente não é bom, isso é uma armadilha do lado negativo, para paralisar a pessoa, para levá-la a abandonar, não é o jogo para deixar os pontos, enfim, para desistir de tudo. Então, por um lado tem que haver uma autoanálise, a pessoa tem que saber reconhecer os seus defeitos, mas isso visa uma correção, isso visa uma retificação, não para a pessoa desistir de tudo e nem para ela ficar deprimida. Por isso é necessário também a pessoa conhecer bem as suas virtudes e sua capacidade, saber que ele tem capacidade de se superar, de fazer o bem, fazer o bem predominar e prevalecer. Então, assim orienta o Rebbe aquele aluno de Shiva e essa orientação serve também para todos nós.